Tem a galera que está mais focada em grandes eventos, que usa o fogo de chão, a técnica do fogo de chão, para trabalhar para grandes grupos, porque consegue, às vezes, ter um custo menor de matéria-prima, porque pega na quantidade, tem também um retorno maior, porque, às vezes, ele cobra por pessoa, elabora um cardápio e faz a precificação com base em número de pessoas. Quando ele tem um valor, ele estipula um valor por pessoa para aquele evento. Muitas vezes, o churrasqueiro que trabalha com grupos menores de pessoas, como o Maico aqui, a gente já trocou várias ideias sobre isso, é um cara que está há mais de 10 anos no mercado, às vezes, é difícil você atribuir um valor por pessoa. Então, você acaba tendo que precificar com base nos seus custos. Se você tem uma ideia aí, até pela experiência de quanto você gasta para desenvolver determinado evento, você vai lá e joga a sua margem de lucro em cima, obviamente, cobrindo, antes disso, todos os custos envolvidos. Serviços de matéria-prima. Por exemplo, no fogo de chão, as pessoas, a gente consegue dimensionar e ter um retorno maior financeiro. Eu tenho comparado até por orçamentos que eu já passei e eventos que eu já fiz. Os retornos são maiores nesse tipo de evento, acima de 50 pessoas e muito grande de pessoas. Então, fica a dica, ou seja, há várias possibilidades. A ideia é buscar qual é a melhor opção para você, o que mais você gosta de fazer, que tipo de evento você pode prestar com base nas suas aptidões, na sua experiência com esse tipo de trabalho. Tá?